Mas o que Jesus está ensinando está dentro do ambiente em Mateus, no ambiente chamado de Sermão do Monte ou Oráculos do Senhor, onde alguns ensinamentos foram colocados numa sequência que nos ajudam a ver qual é o escopo do ensino de Jesus, a base e a fundamentação desse ensino de Jesus. Para nós vivermos, para ser praticado, não é um cardápio da montanha, é a comida, é o pão, é o maná, é a vida, é a água, é o banquete para o Espírito que Ele está nos ensinando a acessarmos para transformarmos em realidade orgânica. Em todas as dimensões do que caracteriza o nosso ser. E Ele disse, eu estou chamando vocês para serem bem-aventurados, não a bem-aventurança e a felicidade das cócegas de alegria. Eu estou chamando vocês para a verdadeira bem-aventurança espiritual que acontecendo no mundo de relatividades, de cardos e abróleos, de espinhos, de contradições, de ambiguidades, ambivalências, de polivalências antagônicas, de tudo que vocês imaginem como caracterizadores deste mundo tenebroso, dessas eras e séculos de angústia promovidos pela insanidade humana, sobretudo pela nossa insanidade. Ele diz, eu estou ensinando vocês a serem macários contra essa existência. Apesar dessa existência, eu vou ensinar a vocês um caminho de felicidade, que é caminho de humildade, que é caminho de solidariedade humana, de lágrimas, de gente. Vou ensinar a vocês o caminho da misericórdia, do colocarem-se no lugar do outro, o caminho da busca de justiça, de igualdade, de melhoria de vida para todo mundo, não é para vocês, é para o próximo, acima de tudo. Vou ensinar a vocês serem pacificadores, construtores de pontes, diminuidores de abismos, em todos os âmbitos, começando da cama, da casa, da vida, da família e estendendo-se por todas as outras realidades à nossa volta e onde a gente vive e existe. Eu vou ensinar vocês a se controlarem, a não dizerem, não, eu sou homem porque eu não me controlo, eu sou um macho porque eu parto para as cabeças, eu tiro a limpo, dou um boi para não entrar e uma boiada para não sair. Eu vou ensinar vocês a tirarem esse demonismo predatório dentro de vocês e a torná-los pacificadores, resistentes, resilientes, tenazes, fortes, que ganham gosto de Deus, que viram sabor de Deus, sal da terra, que viram luz, graça, projeção, esclarecimento, iluminação, porque a vida de vocês será uma luz ambulante desse mundo tenebroso e vou ensinar vocês a viverem não sob a lei de Moisés, que eu vim para cumprir e já está cumprida. Eu vou ensinar vocês a lei do Espírito e da vida, a lei do amor, a lei da justiça de Deus, a lei da misericórdia, a lei da graça, a lei da alegria ultra circunstancial, a lei da bondade, a lei da fidelidade, a lei da mansidão, a lei do domínio próprio, a lei contra a qual não há lei humana, nem de natureza alguma, nem de Deus nenhum. E que não é lei de hipocrisias e de exterioridades, que ela se manifesta sobretudo no coração, porque é do coração que procedem as fontes da vida. Se o coração de vocês for alterado, for transformado, a exterioridade, o comportamento, as atitudes, as expressões serão todas mudadas. De fora para dentro, você é só um hipócrita, você pode aprender comportamentos mecânicos, robóticos, carnais para expressar, como eu venho insistentemente repetindo com Jesus, para expressar apenas impressões visuais para os outros, e interpretações sociais falsificadas. Não vim ensinar vocês a serem, não aparecerem. Porque se vocês forem, aparecerá como verdade e fruto. Se vocês não forem, tudo será falsificação artificial e plástica. Obrigado. Obrigado. Obrigado.